Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, vamos comigo pra mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês a gameplay de um pé de 2018 para o Playstation 2. E já quero deixar bem claro que isso daqui não é um jogo oficial, beleza? Mas é um pet que, aliás, foi muito, muito bem feito pela equipe Brazucas, galera. Vocês continuam muito aquele vídeo que eu trouxe da Top Games e muitos de vocês pediram pra eu trazer mais vídeos daquele estilo. Então eu vi o suporte que vocês me deram naquele vídeo e eu estive fechando parceria com um editor, pra ser mais exato, uma equipe de editores de pets. E, mano, não é porque eu tô com parceria com eles e, sei lá, eu não tô querendo puxar o saco, mas realmente o pet está muito, muito bem feito. E é isso que eu vou dizer que é um dos melhores que eu já joguei, velho. Mano, muitos anos de PS2, de Xbox 360, é complicado, né, cara? Segundo o próprio editor, velho, vamos dar aqui um start, bora lá continuar. Segundo o próprio editor, esse jogo inclui 3 mil novas faces, porque ele é feito como base no PS014. E muitos jogadores que estão hoje brilhando no mundo do futebol não estavam jogando naquele tempo. Tinha o Mbappé, que ele incluiu a nova face do Mbappé, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus e muitos outros jogadores. Sem falar que a maioria dos times brasileiros, todos, estão com face, pelo menos todos os times que eu joguei. Mano, por incrível que pareça, um ou dois que eu vi que estavam com face genérica, galera. Então, realmente, é muito, muito top. Quero deixar um agradecimento especial. Não só o Clayton Rodrigues foi ele que me mandou esse pet, que trabalhou nesse pet muito bacana. Mas sim toda a equipe que fez esse pet junto com ele, porque o trabalho realmente está incrível, galera. Bora lá, mano. Se você tiver alguma dúvida, se você está pensando em garantir esse jogo para o seu PS2. E está em dúvida de algumas coisas, se tem isso, se tem aquilo. Não, deixa aqui nos comentários, porque não foi eu que fiz o jogo, simplesmente eu não vou poder estar respondendo. Simplesmente adicione esse contato que está aparecendo aí na tela, que é o contato do próprio editor do jogo. Então, tudo que tem de novo, ele sabe, porque foi ele mesmo que adicionou. Então, você vai lá, pergunta para ele, tira suas conclusões se vale a pena para você comprar o jogo ou não. Ele está saindo por 20 reais no Mercado Livre. Mas muitas pessoas sempre vão pensar, cara, eu compro aqui na banquinha da minha casa por 5 reais. É realmente muito complicado você achar um pet com essa qualidade por esse preço e pela facilidade que você tem de adquirí-lo. Você vai lá, compra no Mercado Livre, boleto, cartão, da forma que preferir, e ele chega na sua casa de 5 a 15 dias úteis. Então, realmente, vale muito a pena, pessoal. Vamos aqui, agora vamos para a gameplay do pet. Aí, vocês estão vendo que essas fotinhas dos modos de jogo são as mesmas do PES 2018. Isso é muito, muito bacana. Temos aqui as mesmas coisas que temos no PES 2014, que nem todos nos outros. Vamos aqui entrar no jogo, velho. Vamos dar uma olhada como é que está isso tudo o resto, velho. Bora lá. Vamos dar uma olhada aqui nas ligas. Temos a Europa A, que são os principais times da Europa. Não, times não, das seleções da Europa. Europa B, outro juntão de times da Europa também. A África. As seleções são praticamente as mesmas que sempre tem. É claro que com as convocações e com os uniformes atualizados. Aqui temos uma aba com times que estão presentes na Libertadores da América. Provavelmente, aquele para quando você for jogar o campeonato da Libertadores. E aqui também tem outra aba com mais times da Libertadores. E a Europa B, que aparentemente, né, galera? Pelo que eu vi, eu não joguei ainda com esses times, mas são os times clássicos. Ou seja, são o Brasil clássico, a Argentina clássico. Depois eu vou dar uma olhada melhor. Vou entrar para eu ver se tem o Pelé, se tem o Maradona, se tem todo mundo com sua faça original, cara. Mas só de ter essas seleções clássicas, mano, está insano, cara. Bora lá. Aqui está a Barker, a Primeira Liga. Aqui está o Brasileirão Série A, que é todos os times do Brasileirão 100% atualizado. Da última janela transferência que terminou. Aqui o time da Liga Italiana. Na verdade, time não. A Liga Italiana em si, com todos os times licenciados. Aqui é o Feralpa League, que é um juntão de times europeus. Que não tem sua liga aqui, ele adicionou nessa aba. E aqui é a Liga Santander, que é a Liga Espanhola. Pelo menos nesse PES tem, ela é licenciada, né, cara. Inclusive, Real Madrid, tudo 100% atualizado e com novas faces. Aqui o Apoel, o Bayern, aqui é outro juntão de times europeus também, né, galera. Que não tem sua liga no jogo. E aqui, como o Bóssola Americano, são times, são 8 times da segunda divisão que estão marcando presença. E esse Estrelas PES Brazucas, aqui temos dois times prometidos da Série C. Eu não sei se o Ciara está na Série C, mas o Fortaleza está. E o Babi Line e o Atlético Clube, você já sabe que é aqueles times que vocês iniciam no Ruma Estrelato. Beleza. Eu vou jogar com times brasileiros, porque segundo ele, ele realmente acionou muitas faces no Brasileirão. Vou jogar com dois times que eu ainda não joguei, que é o São Paulo e o Corinthians, galera. Bora lá, quero ver se tem muitas faces assim que nem ele me prometeu. As bolas, temos 20 opções de bolas, BES Brazucas, temos essa daqui também da Europa League, bola também, essa daqui é prometida da Eurocopa, não sei. Aqui temos até a bola do Michael Jordan, galera. Aqui também temos a bola da Premier League, aqui também temos, eu não sei de qual é essa bola, mas é bem legal, essa também eu não sei. E essa aqui é a bola da MLS, que bacana, aqui é uma bola aleatória. Aqui a Brazuca, não sei de qual liga. Provavelmente da Liga 1, não sei. E aqui é a bola da Umbro, bem bacana, aqui é a bola da Argentina. E aqui é uma bola da Bundesliga. Aqui é a bola da Copa das Confederações, aqui é a bola da Nike. Aqui é a bola da Liga Italiana. E isso daqui eu também não sei qual o campeonato é, essa aqui também não. E aqui é a bola do PES 2016, né galera? Só falta a bola do PES 2018 pra ficar perfeito. Mas vamos aqui, vamos jogar com o Brasileirão, então vamos selecionar a bola do PES Brazucas. Temos 17 opções de estádio, entre os Parque, Allianz Arena, Camp Nou, Old Trafford, Morumbi, Ilha do Urubu, Giuseppe Meaza, Maracanã, Santiago Bernabeu, Stamford Bridge, Arena Corinthians, Signal Iduna, Arena Grêmio, Mineirão, Anfield Road, Parque dos Princes e pronto. Eu vou jogar no Maracanã, porque eu quero ver como é que tá a produção do Maracanã nesse jogo. Mano, a moldura do jogo é Brasileirão, porque segundo ele ele falou que altera o placar de uma liga pra outra. Eu quero ver do Brasileirão que vamos jogar com times brasileiros. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, os elencos estão sempre totalizados aqui, com Petros, com Jusceler, Hernandes do São Paulo, Arboleda também. Com isso também, tá 100% licenciado, galera. Tudo, tudo 100% atualizado, né, cara, da última janela de transferência. Vou com o Sidão aqui e só, velho. Bora lá, vamos ver como é que tá a entrada e a narração também. Beleza, galera, a última atualização dele foi de setembro. Então, realmente, isso tá muito, muito atualizado desse mês, porque ele lança um pad por mês, ele vai me mandar um pad por mês e esse pad foi feito nesse mês. Ele já tá produzindo o próximo mês também, galera. E também, velho, segundo ele, tem muitas opções de narrações pra um jogo de Playstation 2 e isso realmente é muito surpreendente. Olha essas faces, galera, que estão aparecendo na tela. Vocês viram ali? Só daqueles jogadores que eu vi, eu achei muito bacana. Segundo ele, as narrações que temos disponíveis, eu depois vou dar uma olhada melhor. Vocês estão vendo de fundo que quem tá narrando é o Kleber Machado, né, cara? Mas, segundo ele, tem o André Hennig também, o Leite, o próprio Kleber Machado, o Galvão Bueno e o Luiz Roberto. Mano, cinco opções de narração. Muito, muito foda. Eu vou perguntar pra ele como é que se altera e tudo mais. Segundo ele, também tem mais de 700 novas faces e times inteiro com rosto reais. Exclusivo, também temos gritos de torcida de mais de 100 times que ele incluiu no jogo. Também temos faces relencadas, exclusivo. Também novos estádios brasileiros e europeus. Placas de publicidade rotatórias específicas pra cada campeonato. Vocês estão vendo que é ali no canto. Já está com a própria placa de publicidade do próprio PES 2018. Bolas usadas nos principais campeonatos e as faixas de torcidas personalizadas também. Que nem vocês viram ali, é a torcida independente. Novos fundos de tela, incluindo os fundos exclusivos pra cada time. E também temos novo vídeo de abertura, que é aquele do trailer do PES que vocês viram anteriormente. E o Master League, um acelhado em tempo real. É 100% livre de bugs. Isso é o que tudo está especificando lá no próprio site, né? Onde está o produto. Se você quiser dar uma olhada melhor, porque lá também tem fotos de mais faces. Sem ser essas aqui. Aí vocês vão lá e dão uma olhada. Olha lá, já fiz a finalização, foi pra fora, galera. Mano, não sei se é impressão minha, mas o gráfico parece que está um pouco mais definido as cores, velho. Não sei se eu estou vendo. Olha isso. Não sei porquê, mas eu estou sentindo que tem um pouco mais de detalhes. Um pouco menos de pixels, porque eu estou jogando na TV digital, por isso que fica meio zoado. Mas a própria cor do jogo eu sinto que está um pouco mais polida. Agora eu vou dar uma olhada nas faces, que é o que vocês também querem ver, né, galera? O trabalho aqui que eles fizeram nas faces. Aqui está o Sidão, galera. Olha o Sidão com a face muito bacana, mano. Olha isso. Aqui temos o Arboleda também, galera, com a sua face original. Só o cabelo que não está tão igual assim, mas o Arboleda também está com a sua face. Deixa eu ver. Cara, olha a face do Rodrigo Caio, mano. Velho, segundo ele, ele falou que demora 3 horas para editar cada face de cada jogador. 700 faces faz a conta aí, mano. Realmente, mano, os detalhes incríveis. Olha aqui, provavelmente é o Buffarine, né, galera? Face muito bacana também. Parece que foi... Mano, parece que a própria Konami escaneou e colocou no jogo. Porque olha os detalhes. Não estão que nem aquelas faces escrutas que tinham no Bombapete. Vocês sabem aqueles Bombapetes antigos da Geomatrix? Com as faces todas bugadas. Não, cara, as faces realmente têm uma qualidade. Aqui é o Júnior Tavares. Também temos o Jusceli, que foda, galera. Aqui está o Hernanes, mano, com o bigodinho que ele está usando atualmente. E aqui também, não sei quem é esse jogador. É o Marcinho. Não sei quem é Marcinho, cara. Mas até o Marcinho tem a face dele licenciada, né, cara? E aqui temos o Petros, né? Ficou da hora. Não ficou tão perfeito assim, mas, mano, curti, cara, curti. E aqui está o Cueva também, camisa 10 de São Paulo. E aqui o Lucas Prato, galera. Olha, mano. Todos os jogadores estão com a face, mano. Até agora eu não vi nenhum genérico. Olha lá. Aí está o Cássio também, com a camisa com o rosto dele muito da hora. E quem é esse daqui? Balbuena. É, aparentemente, a face dele está original. E aqui está o Pablo, né, galera? E o Fagner aqui também, comparecendo aqui com a face dele muito monstra. E esse daqui eu não sei quem é. O Grêmio Arana, olha. E o Grêmio Arana para vocês. Muito da hora. E aqui é o Maicon, né? Cara, está da hora, está da hora, mano. Aí está o Gabriel. Só pela polêmica que teve, né, entre o São Paulo e o Corinthians, você já deve saber quem ele é. E aí está o Anjo Romero, né, cara? Ficou bacana, galera. Estou curtindo demais as faces. E quem é esse daqui? Rodriguinho, cara. O Rodriguinho deixou um pouco a desejar na face dele, mano. Mas a face dele é realmente muito difícil de se fazer. Mas é isso, né, galera? E aqui está o Jadson para vocês. Ficou legal também o Jadson. E aqui está o Ju, mano. Mano, está da hora, galera. Curti e vamos aqui jogar a partida aqui. Depois que acabar o jogo, eu vou dar uma olhada mais melhor nas faces que temos também nos outros times. Que eu sei que muitos de vocês querem dar uma olhada em Mbappé, Gabriel Jesus, entre outros jogadores. Então, bora lá. Galera, para você que está pensando em comprar esse jogo. Sinceramente, eu acho que para você que tem um PS2. Está carente de jogos, cara. Porque sabemos que não lança mais. Eu acho que esse é um jogo que vale muito a pena para você que gosta de PS, né, cara? Desembolsa 20 reais apenas. Você garante esse jogo aqui que você vai se divertir muito, cara. Porque realmente tem muitas coisas novas, novas faces. Para você que gosta de jogar com o Brasileirão. Tem bola, tem placar, tem a própria narração. Que vocês estão vendo que está muito boa a narração. Porque normalmente que nós vimos antigamente, os bombapets viam com a narração toda estranha, né, cara? Com o próprio André Henning, o Galvão Bueno. Porque a narração escruta, né, galera? Essa narração está precisa, mano. Está gostoso de se ouvir. Para você que quer comprar esse jogo, eu vou deixar o link para vocês caírem lá no Mercado Livre. Nem que se você for se dar uma olhada. Para você pensar melhor, porque ela tem mais coisas, mais especificações que eu não vou conseguir falar nesse vídeo. Vai estar no primeiro link na descrição também. E também vai estar no primeiro comentário fixado do link para vocês caírem lá no Mercado Livre. Qualquer coisa, está o número aí da tela de novo do editor. Para você que quiser falar com ele melhor sobre o patch aí. Para fazer novas perguntas. E está aí na tela. Olha lá, a placa de publicidade do patch. Vocês viram que se alterou, não está aquela lá que nem estava antes. Vocês estão vendo ali que está MyClub e PES League, olha lá. Agora baixou de novo. Ficou da hora, galera. Galera, eu pensei em uma coisa legal. Vou fazer um tempo com um time, que é esses dois aqui. Depois eu vou pegar times europeus. Quero dar uma olhada como é que está as faces dos times europeus também. Fora, galera, a finalização do jogo. Vamos lá, mano. Vocês estão vendo aí por essa cena melhor. O Maracanã, né, galera? E pelo que eu estou percebendo, ela está assim com as cadeiras coloridas que nem tem na vida real. Tipo, uma azul, outra amarela, outra branca. Isso é bem legal, né, galera? Agora, eu vou ser sincero. A única coisa que realmente me deixou a desejar, não é gameplay, é sim, é o design do menu. Mas, segundo ele, o próximo patch que eu vou trazer para vocês no próximo mês, já está em produção. E está com os menus, com os design bem mais bonitos, né, galera? Então, vamos esperar para ver. Se inscreve no canal também, para você não perder esses próximos pés que eu tenho para trazer para vocês. E aí, galera, acabou aí o jogo. Agora eu vou pegar dois times europeus para fazer o segundo tempo. Vou pegar, eu acho que o Real Madrid e o Barcelona, que foi provavelmente um dos times mais populares e foi o que mais deve ter alteração. Aí está, galera, a Arena Corinthians que eu coloquei dessa vez. Olha, mano, está muito da hora, cara, a Arena Corinthians, velho. Porque não tinha no jogo oficial. Simplesmente foi eles que fizeram. Cara, ficou da hora, mano, o design da Arena Corinthians. O Maracanã também eu curti. Galera, realmente está muito, muito top, velho. Olha isso. Ficou da hora, galera. Aí vocês estão vendo o Real Madrid e o Barcelona jogando na Arena Corinthians, não sei quando isso. O WhatsApp está ali embaixo, olha, para vocês que quiserem adicioná-lo. Mano, vocês viram que ali em volta também já mudou, né, a Adidas. Ele falou que varia de cada liga. E eu esqueci de mudar o formato, né, velho, para ver se mudava o placar. Mas tranquilo, tranquilo. Bora lá, vocês estão vendo. Agora vamos dar uma olhada nas faces de Real Madrid e Barcelona. A Arena Corinthians está top mesmo, topzera. Que o Nelson Semedo, tanto que nem tinha a face dele. Ele incluiu. Muito da hora. E aí está o Paulinho, né, galera. O Paulinho, o novo jogador do Barcelona, está aí com a sua face. Aí o Rakitic. E aqui está o Lionel Messi. Lionel Messi está bacana também, galera. E aqui o Dembélé, os Manos e Dembélé. Agora vamos dar uma olhada no Real Madrid mais rápido. Sérgio Ramos aqui. Aqui também tem o Dani Carvajal. Marcelo, bacana. Casemiro. Com o Toni Kroos. Gerard Bale. O uniforme também ficou top, o uniforme. Modric. E aí o Cristiano Ronaldo, com o cabelo, comece as loiras, cara. Ficou da hora, galera. Olha lá que bolaço no Dembélé. Olha. Agora pode marcar o gol, hein, Dembélé. Tá lá. Gol do Barcelona, galera. Agora vamos dar uma olhada na narração. Vocês viram, né? Top, né, galera? Ficou top na narração do Kleber mais errado. Quero ver as outras opções depois. Beleza, galera. Eu acho que o gameplay já está bom, porque está ficando longo pra caramba o vídeo. Ainda quero mostrar mais algumas faces para quem tem curiosidade de ver, né? Quero mostrar a do Gabriel Jesus. Vamos dar uma olhada aqui. Vocês viram que essa tela de fundo já é a do PES 2018, né? Ficou da hora, galera. Eu quero ver o Gabriel Jesus em si. Quero ver a face que ele colocou, que ele falou que o Gabriel Jesus tem uma face nova. Olha aí, galera. Olha a face do Gabriel Jesus, mano. Ficou da hora, velho. Ficou muito top, velho. É mesmo que eu ia dizer que já está melhor que a do FIFA. Vou dar uma passada aqui também no Mbappé. Olha a face do Mbappé. Ficou bacana também, galera. Ele falou que também o Neymar está com a face nova. Cadê? Cara, olha a face do Neymar também. Ficou muito insano, cara. Agora eu vou dar uma olhada também na face do Gabriel Barbosa, que não tinha ele nesse tempo, então a face dele também foi feita. Olha aí, ó. Agora ficou também bem interessante a face do Gabriel, né? Do Gabigol aí no jogo. Olha aí, ó. Beleza, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Eu acho que mostrei muitas coisas, né, cara? Agora, se você quiser ver mais coisas, como é que estão os modos de jogo, o mais estrelado, que ele me falou que teve sim alteração nesses modos, a Master League também, você compra o jogo, que está no primeiro link na descrição aqui, R$20, ele chega de 5 a 15 dias úteis pra você, você compra ele R$20 por boleto, é bem simples mesmo, não tem muita coisa a se dizer. E também, velho, se você quiser tirar mais dúvidas com o editor do jogo, o WhatsApp dele está aparecendo aí na tela pra você, aí você adiciona ele e pergunta lá o que você precisa perguntar, porque eu não vou saber responder, beleza? E também se inscreve no canal, que provavelmente nesse próximo mês, outubro, eu vou trazer outro pet, outro pet ainda melhor, e também deixa o seu like pra me ajudar pra caramba. Eu vou ficando por aqui, galera, até a próxima, e falou! E aí E aí E aí